O que é o shampoo da Avon? O Moroccan Argan Oil, que ele é no momento, assim, de uns 4 meses pra cá, ele é o meu shampoo favorito. Eu tô sempre comprando ele e não só ele, mas a linha é completa. O condicionador, o óleo, o restaurador e a máscara de hidratação que eu comprei recentemente e também gostei muito. Então, assim, eu gosto muito, muito, muito deste shampoo, este, tá? É, agora, de produtos pra cabelo, foi só o shampoo da Avon, tá? Não tem nenhum outro que, no momento, eu falo assim, nossa, vou continuar comprando ele pra minha vida inteira. Não tem, é esse aqui, tá? Só ele. Então, de rosto, o produto que eu vou continuar comprando por muito, muito tempo, que é o meu favorito, eu já estou no meu segundo frasquinho, frasco não, né? Minha segunda bisnaguinha. É essa máscara aqui do Boticário, da linha Nativa Spa. É uma máscara de argila purificante, que renova a pele, não sei o que, blá, blá, blá. E eu gosto muito dessa máscara. Eu uso ela uma vez por semana, ela faz uma esfoliação na pele e o efeito dela é muito bom na pele, assim, eu vejo muito resultado quando eu faço. Realmente parece que a minha pele tá renovada, tá? Outro produto para o rosto, que na verdade não é só esse produto, é a linha completa, é o tônico da Clinique, tá? Mas aí, como eu não quis trazer tudo, eu trouxe só o tônico e, na verdade, são os três passos, tá? O sabonete, o tônico e o hidratante, tá? Realmente funcionou muito bem comigo. Não sei se eu me surpreendi, mas, assim, foi a primeira vez que eu comprei e eu senti muito resultado na minha pele. As pessoas falavam muito dos três passos da Clinique, mas eu não achava que era tão bom assim, sabe? E aí eu comprei e vi que realmente era bom. E aí eu vou continuar comprando porque até agora funcionou muito bem comigo. Gostei muito mesmo. E agora, passando para a maquiagem, vou começar falando de máscara para cílios, tá? E a máscara que eu vou mostrar para vocês, que é a minha favorita, assim, muito favorita, e que eu vou continuar comprando por muito tempo pela qualidade dela, pelo efeito que dá nos meus cílios, que eu gosto muito, e pelo preço dela também. O preço dela é muito bom e super vale a pena, sabe? Então eu vou continuar comprando essa máscara por muito, muito tempo. Essa já não é a minha primeira. Não sei qual é, sei lá. Não sei se é a terceira. Sei lá, enfim. Eu sei que eu gosto muito dessa máscara. Outro produto de maquiagem que eu gosto muito, 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 que eu vou continuar comprando sempre é esse batom da MAC, que é o Honey Love. Honey Love. Honey Love. Enfim. E eu vou continuar comprando ele sempre. Eu acho que ele é o meu batom nude favorito. Eu gosto muito desse batom, muito. Às vezes eu até nem quero usar muito porque eu quero economizar, sabe? pra próxima vez que eu viajar, trazer. Isso é difícil. Eu uso ele, assim, muito no dia a dia. Sei lá, agora eu tô usando ele. Tá vendo? Eu uso muito esse batom, muito mesmo. E aí, outro produto que eu gosto muito, muito, muito é o Mega Impact da Avon. Tá? Esse aqui é o preto. Tem um clarinho também, mas assim, o preto é sem comparação com qualquer outro lápis que eu já tenha usado, sabe? Ele é muito bom. É... Acho que a fórmula dele é em gel. Eu tô olhando pra lá porque eu tô vendo que tem... uma gota na janela. Será que tá chovendo? Não, né? Passou. Então, voltando. A fórmula dele é em gel. Isso faz com que ele deslize mais fácil, né? No olho. e também a pigmentação dele é muito boa, sabe? Ele é bem preto. Olha só. Uh, tá vendo? Ele desliza muito fácil, sabe? Ele é muito bom, muito bom esse lápis. Vale cada centavo que você paga nele. Mais um item de maquiagem é o Estúdio Finish da MAC, tá? Eu gosto muito desse corretivo, gente. Muito, muito, muito. A cobertura dele é muito boa, sabe? Então, com certeza, eu continuarei comprando porque até hoje eu não usei nenhum outro corretivo que me desse uma cobertura tão boa quanto ele dá. Eu tô querendo experimentar o Pro Longwear, mas eu vou esperar um pouco pra comprar. Não vou comprar agora, mas assim que eu testar eu vou ver qual que é a melhor. E aí eu atualizo vocês de tudo. Tá? E agora o último item de maquiagem é esse blush aqui da Natura. O meu tá todo quebrado, que é no chão. Tava no finalzinho já, mas que é no chão. Eu acho que ele é da Natura Faces e eu uso esse blush aqui desde, sei lá, muito tempo, assim, anos que eu uso ele, sabe? Já comprei vários e ele é... Eu fiquei pensando, sabe? Poxa, qual será o meu blush favorito? Porque eu gosto muito de blush. E aí eu lembrei dele que, assim, eu uso ele há muitos anos, então óbvio que ele é o meu favorito, né? E aí eu gosto muito, muito, muito desse blush, tá? E agora, já tá acabando. Será que eu já falei? Agora só tem mais duas coisas pra mostrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 4, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8. É... Não sei. Ah, tá certo, tá certo. Já falei oito, tá? E agora eu vou falar de unhas, tá? Essa cera aqui da Granado É a minha favorita Sempre, 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 sempre Ela é maravilhosa Então ela é uma cera nutritiva pra unhas e cutículas E ela Nossa gente, ela é muito boa Quem tiver a oportunidade de experimentar essa cerinha Pode comprar, tá? Porque é muito boa Eu uso sim, olha a minha A minha já tá quase no final Porque eu uso muito, sabe? Durante o dia, assim, as vezes quando eu tô indo pro trabalho Eu sempre tô com ela na bolsa e passo Nas unhas Ela diminui aquelas pelinhas, sabe? Que ficam soltando, assim, sabe? Eu senti também que a minha unha ficou mais forte E é muito boa essa cerinha Eu adoro Outro produto Que é um produto Mas que Sei lá, eu acho Não sei, como eu vou explicar Eu uso muito Uma coisa que eu gosto muito, esmalte, tá? Mas Os meus favoritos São os vermelhos Então, assim, eu amo esmalte vermelho Eu tenho diversos tons, assim Hoje eu trouxe pra mostrar pra vocês O Estreya Da Colorama E o Romã Também da Colorama, tá? É... São minhas duas cores, assim, favoritas Tem também o 40 graus Que é da Colorama Mas que eu não achei E aí eu trouxe esses dois aqui mesmo Mas, assim, esmalte vermelho Em geral Independente da marca Eu amo esmalte vermelho Então eu sempre tenho que ter um esmalte vermelho Tá? Gente Então... É isso Acabou o vídeo Tá vendo? Que vídeo curto Bem rápido E... Eu espero que vocês tenham gostado Dos meus itens favoritos De beleza E... Se você gostou Clica lá em gostei Sabe? Aquela historinha de sempre E... Então eu fico por aqui, tá, gente? Um grande beijo E... Tchau, tchau! Tchau! Tchau!